1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... E aí galerinha do meu canal, tô aqui com as mesmas convidadas de sempre Se quiser, se não quiser, tô nem aí E hoje vocês vão saber as 10 curiosidades que ninguém nunca revelou dela É, né? Fale alto, porque se não tem... É a minha! Não ouvi não, não tem microfone, não tem edição, então sigo ela aí Júlia, qual o tamanho do seu pé? 35 Ixi, Mari Qual o seu tamanho de altura? É, minha mãe tem 1,50 também, minha mãe também, então eu sou mais alta Eu sou mais alta do que a minha mãe Então tem 1,55 por aí, né? Eu acho que é bem Sua cor preferida? Preto e azul É, e que é azul Chupou chupe preto até quantos anos? Não, meu pai não deixou nada Não chupou chupe preto, não? Qual o seu melhor amiga? Camila É um A de falsidade aqui, tá, gente? Já, já, já Ela é minha irmã, tá? Ela é minha irmã, gente Acredita quem assiste, né? Às vezes Enfim A maior treta que você já teve na escola Deve ter que ter várias, né, mulher? Todo dia, né? Todo dia, principalmente hoje Eu escolhi a bem com a professora Mulher, por favor Foi aquela lá de atos Mas por que a treta que você teve na escola Não ia lá à distância? É assim Foi com a diretora Quando é Os meninos da escola Não, Júlia, não conta mais melhor não Os meninos da escola Foi assim Começou a teatro Aí começou a vir pra cima Eu Eu sou Tem um homem aqui dentro de mim Só pode Maguei um bufete Ele veio começar a me apelidar Começar a pegar Só as fotos da minha prova Eu dei um bufete Eu dei uma pizza nele Eu fui bateria Mentira, gente, dela Pelo amor de Deus Peraí teu papel de parede Deixa eu ver Isso aí Olha o papel de parede dela Vem cá, câmera Situação mais constrangedora Que você já passou Naquele dia que você perdeu Dentro do quarto Não, foi minha mãe Minha mãe Contar meus pontos Tudo em pai Eu acho que foi Quem você se inspira e por quê? Assim, eu me inspiro em isso Eu me inspiro em Anitta, né? Me inspiro em Cardi Bill Eu me... Cardi Bill Eu me... Eu me... Cardi Bill? Eu me inspiro em gente errada Que tem de medo, né? Mas eu... Vixe Errou no Ítalo, então Por favor Então, viu? Um defeito que você tem Que ninguém suporta Mas que você não consegue Ser sincera Eu mesmo respondo por ela Porque, pelo amor de Deus, viu? Ser sincera Deixa uma reflexão pro povo de casa Assim Elas têm nojo da minha cara Eu tenho Mas pode continuar tendo Vomita, bobo Pode botar a florinho Vomita tudo, né? E se lasca tudo É Gente, é assim Minhas filhinhas, meus docinhos Arrasta pra cima Que é... Sucesso! E aí E aí Obrigado.